Fala, Bogomilho! Fala, Castão! Beleza, cara? Como é que tá? Tamo aí, cara. Fiquei sabendo que tu conseguiu tomar 850 latinhas de cerveja de uma vez, mano. Bebe comigo mesmo. Eu adoro cerveja. Cara, eu bebo aí, cara. Mas 850 latinhas de cerveja, mano? Cara, eu bebo, pô. Eu bebo mesmo. Eu vou te lançar o desafio, mano. Pode falar. Quem bebe 850, bebe mil. Se tu bebe mil latinhas de cerveja, mil. Eu te dou 5 mil reais, cara. Olha, o 851, beleza. Agora, mil. E vem aí, o próximo filme de Tom e Dan, de mim. Mil são inscritos.